Histórias que não contam mais Quando o barco perde a praia Quando tudo diz adeus O céu desmaia A luz do dia não aia Pois se apaga A luz do céu, a voz se espalha Feito pé de samambá E antes que a noite ficar Histórias que não contam mais Quando os imensos cortam os laços Num definitivo adeus Nenhum abraço Nem o sol dos olhos passos Nenhum traço Nem o velho Apenas o silêncio e o som De Deus Apenas o silêncio e o som De Deus